Cadê o Shura pra mostrar o poder do boi russo? Adam Sandler E é cão, já testei esse herói aqui na side tank Agora eu vou testar na jungle, qual a chance? Ele é bom, cara Cara, eu diria que você é um deus com esse herói aí Você gostou, né? Pode falar Oh, tu tá jogando bem mesmo, pra caraca Lido, o que que eu não jogo bem? Fala pra mim One One, Funny Deixa eu ver, Karina Mais o que? Fala tu É, parece que você ia descer, maluco Caraca, mano É, já tá um cheadinho aí, mano Nossa Parece que você ia descer, mano Relaxa, eu faço a descer aqui Não, nada não, pô Deixa eu falar que essa partida a gente nem vai precisar muito de a descer Vai precisar de... Do santo amor de deus Mais do que um a descer Realzinho tá aqui já na gota, hein? Demorou Depois eu vou destacar O jogo contultamos, né? Olha, olha eles aqui, olha eles aqui, olha eles aqui Peguei, peguei, peguei Já levantei aqui Aqui no meu pezinho, rapaz Como é que você mete essa que você pegou? Cufra flash, cufra flash A parada no meu pezinho Levantei a Kimi, levantei a Kimi, bora, bora, bora Cufra, vai pular Manda ele vir Se ele pular é lucro pra gente É Chega a gankando no top já, mano Vai guine, vai guine, vai guine E aí Ele tá com a mão no rabo com o de uma da diângua E aí E aí E aí E aí A gente não mata não, mano E aí Morri Tigreal Me salve, Tigreal A porcaria Nossa, velho Eita, lasqueira Tô com medo dessa guine Os bons tão estranhos com o mítico Ah, normal Morro Pra eu fazer só o machado sanguinário e o resto é história Tão ouvindo? Tão, mas ainda tá cheadinho Isso, meu irmão Aqui me ligou o acelerador CZ Cuidado, cuidado Pega aí Que o Cufra pule, pô Bora lá, bora lá Aqui, levantei Puxei de volta Tá, tô saindo, a minha vida Mano, eu errei aquela bolinha, sério? Só vai, só vai Vamos formar aqui rapidinho E cola aí Tá ouvindo? Cufra pulou Eita Tô movendo, pão Nossa, ela tá morta Vai capar, Realzeira A gente tá morta, pode ficar tranquilo Boa, 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 jogou muito aqui Toma Nossa, a Cufra jogou muito aqui Vocês morrem também, bora, bora Deixa ele bobo Deixa ele bobo Antes de eu morrer Eu não tenho como não, pão Um segundinho Eu consigo matar ele, mano Pode deixar ele bobo Porque eu meio que... Seu herói tem tout, né? Tout é contrai de volta, não é? Isso, isso aí Meu filho, essa aí é a fia Tô como se fosse um beletim Que eu vou kill o inimigo, sei lá Que mais que eu tô sem mano Que mais que eu tô sem mano Que mais que eu tô sem mano Mano, vou pegar o Red Bull lá no Fab Mas não foi dele ainda Beleza, pão Tem que não tamo no Fab, velho To do this my brand Please put my diamonds Nice gameplay I don't have, bro Eu tô tentando lembrar como é que fala aqui, mano Moontoon tá me devendo Moontoon tá me devendo Joga aí, joga aí, joga aí Joga aí, joga aí Tu me cancelou Será que o Cofrão cancela dois aqui, mano? Eu posso mais subir, mano Beleza, vai lá, vai lá Vai pular, relzeiro? Dá daí, é cão Ó o lote da Kimi Beleza Mano, a Kimi tá dando muito mole É, mas tá muito burro, mano Toma Toma Cuidado que o Hell tava subindo, tá? Tem que tá banindo do Thomas Ah, esqueceu Ó, deixei ele bobo, deixei ele bobo, mano Boa, boa, boa Vamos levar aqui, vai Pelo amor de Deus Dá Red Bull pro Minion aí A gente vai perder o Mid A gente vai perder o Mid Bota a ferro Ó, levantei a Kimi Deixa aqui me boba Mano, a gente vai perder o Mid, mano Que isso, tá na fome? A gente vai perder o Mid, não vai levar isso aí É Ó o retorno É, tá dando... Dá recal na um, Fabião Fabião, Fabião Dá recal na um, pão Já foi Eu tô sem smite Eu tava sim, mano Tô com o T-Gek Tô com o T-Gek, relaxa Mas toma cuidado, pão Você tem ult? Tenho, tenho Por isso que eu tô avançando 5 segundos, 5 segundos Ele vai querer pular, você tá ligado, né? Vai tomar o famoso Peguei Safe Bora, bora com o Cobras, molecão Ó o B Tá bom, tira um monte do Tamus Vou o Julio fazer uma regaça lá Alô, Tamão Só não tem mais stack, mano Deixa eu te gravar o bobo também? Não Parece, cara Eita, gastei minha ult, tá? Então eu vou postar uma foto no Instagram Olha o dano que ele já tomou Finge que você é ruim, Yek Finge que você é ruim mais um pouco Vou postar uma foto no Instagram Já que tu falou que o Hell curte Meu Deus O Wander põe em ilha Yek, eu vi, Kufra Você aí, meu amigão Yek, nós temos que subir top Eu tenho que ir na base Eu não tenho ult, não Pra tá com essa vida aqui dando mole Cara, bem que os caras falaram que é um trollar, hein Pô Paraca, mano Falaram? Falaram? Olha o dano desse tanto, velho Tem que ser um pedido de ajuda É, galera, eu tô pedindo ajuda melhor Alguém me salva do bang, guys Olha isso, nossa, mano Meu Deus, mano Como é que tá agora? Tá chiando? Tá Mano, eu tenho que esperar o Kufra pular pra chegar aí, mano Põe no tanko mais o outro lá não, hein Bem que avisou que ia trolar Caracoles Pelo menos avisaram, né, pô? Ah, pois é Pelo menos avisaram Olha o mid, mano Vou segurar o mid Segura aí Vem, Kufra Vem, vem Pula, Kufra Toma cuidado aí, ponto Segura no mid Uhum Tá safe do safe Aqui eles não vêm, não Hum Nossa, o Julian é muito forte, mano Tá forte Vem, a GIF do ele Nossa 10 barra 0, cara Tá, velho O contrário Tô falando do Julian Não se esqueça A play é nossa Bora A play é nossa Olha o Beck Olha o Beck Olha o Beck me boba Pera aí, vou levantar ela de novo Tô Pronto Esqueça tudo molecão Bora, 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 bolinha, 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 bolinha o ssf de fone de nada quem foi se pisou em cima sei lá sem querer experimento tá travando e meu fone que já vai de beijo mesmo nossa é eu só vi aqui meu olhar do sexo imensa de sempre o robô player e valeu rafão tamo junto pão monte rafão na live mano mano bom mundo para existir rafael rafael e gabriel velho eu acho que quiser a morte não né não não vou deixar nos locos não opa curta aqui eu morri deu tempo nem de lutar não falei com o fraque bem que vocês falaram que é outra lá hein, deixa até nossa, eu tomei a famosa não, Tigrel, eu tomei o que passou, Tigrel joga no colo do pai que o pai carrega, bora a etapa de Greal o Lord é aqui, não pode fazer nada ah foda, vocês querem ver, é empolgou, é empolgou ah, como é que tá agora? tá normal, agora tá normal? tá, não tá achando não, eu não acredito que ela dá show eu não acredito que ela dá show, ela ia tomar um flimshot na boca hum, eu tenho que fazer isso aqui ó, tem que ver o top aqui, cuidado aí Fabiano tem o que, eu vou ter que segurar aqui, bora cufra hein cufra não é direitinho nossa toma olha, eu levei o combo do cara no ar, cara ele tava no ar, não conseguiu dar o combo em mim conta aqui na base agora, hein, meus amigão iiii, Juju iiii, Juju a Gini tá lagada, olha o que ela tá fazendo lagada nada, Sazer tá lagada não, tá lagada mental, né porque ela é lag mental vamos ver se o Juju é bonecão, vamos ver ah, eu tentei, ele se afastou acho que vai morrer os dois, hein manda vir me matar então, que eu quero ver olha, não leva dano, velho nossa nossa que esse maluco jogou de cufra não tá escrito olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui a repórter esse maluco mano, mas reporta não pra nós o jogo ainda não acabou não, tá olha só vida oh guys o que é isso rapaz e aí que vamos apostar o masquinho se você ganhar de carinho na jungle ou ataque spade barra inversa nossa mano quase, quase, quase quase, mano quase eu vou ler direitinho, Rafaão pera aí mano caraca meu irmão que escolha eu vou ter que ir no perfil desse moleque eu já vou ler Rafaão rapidinho mano brigadão de verdade pelos vintão o pão é que eu não consegui prestar atenção porque eu tava na minha cabeça eu tava com essa guine segurando assim na minha mão e apertando tá ligado mas eu não tiltei caraca 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 mano brother jen em sã consciência posta dentro de um game foto de cuequinha deixa eu ver, deixa eu ver eu quero ver chama 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 não dá pra eu te chamar senão eu vou ter que voltar lá calma aí galera na moral eu vou ter que fazer uma coisa aqui rapidinho pera aí eu vou ter que voltar lá